Olá, boa noite. O Jornal Local chega para mostrar que, com a ajuda de uma denúncia anônima, a Polícia Civil descobriu uma fraude que envolve desvio e venda de medicamentos da rede pública de saúde, isso em duas farmácias particulares. De acordo com as investigações, os remédios eram comercializados na Popular Farma e na farmácia do trabalhador, as duas em frente ao Hospital de Ceilândia. Os passos do suposto dono das empresas, que também trabalha como eletricista no Hospital de Braslândia, foram acompanhados de perto durante oito meses. Apesar do esforço, os policiais não conseguiram confirmar o envolvimento dele com o esquema. Mas a esposa do comerciante, Rita Verônica Souza Rocha, de 55 anos, e o gerente das lojas, Alisson Guilherme de Souza Borges, de 19, foram presos. Eles foram presos em flagrantes, o Alisson pelo tráfico de drogas e a Verônica pela receptação qualificada. Esses medicamentos foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística e em se verificando a origem desses lotes, a qual unidade pertence, será feita a restituição. Além dos medicamentos desviados, a Vigilância Sanitária descobriu vários outros vendidos sem autorização. Há ainda a suspeita do envolvimento de outros servidores da saúde com essa crueldade. Cá entre nós, vender medicamentos que muitas vezes nem chegam às mãos de quem precisa é crueldade sim, e das grandes.